É botadão, só brota aqui na sacanagem que vai ter maconha, bebida, balinha, MD Se tu gosta de fuder, tá bem pra base, então bebê Sete sua noite todinha até o dia amanhecer Mesa lotada de whisky, álcool faz subir pro sangue, ela é tão bonita Pena que quer todos da minha gang, ela é tão bonita Pena que quer todos da minha gang, conheço quem que não presta Essa eu já vi no semblante, conheço quem que não presta Essa eu já vi no semblante, tem uma cara de quem não vai Tá na cara que é viciante, tem uma cara de quem não vai Tá na cara que é viciante Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar Ela não presta, gordão Vou ter que te falar Ela não presta, gordão Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Taquei e arrependi Se não ter tacado Taquei e arrependi Mas pode não ter tacado Tem uma cara de quem não vai Tá na cara que é viciante Ela tem uma cara de quem não vai Ouvindo o semblante Eu sei como é as coisa Eu conheço uma mulher Eu sei como é as coisa Eu conheço uma mulher Se não der moral Elas pagar pau Não gostar de quem fica no pé Pergunta o gordão Cê é ou não é? Ha ha Ae Pergunta o gordão Cê é ou não é? Ha ha Ae Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar E ae, Gordão? Ela não presta, Gordão Vou ter que te falar Ela não presta, Gordão Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar Ai, caralho Não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de merda, pai Agora eu sou o Gordão do PC, caralho Já te falei Ae 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 Tchau, tchau.